Tanto faz viver pouco, viver muito, enfim, viver aqui, viver ali, viver ai de ti, ai de mim, quanto mais se vive, mais se tem saudade, quanto menos, menos idade, caixõezinhos brancos, tão cedo se foram, tão cedo irão, fica só a ira, a sanha da corrupção não morre nunca, terra que só sobra, mar de merda, Brasília.